Olá! Se você tem uma calopsita e se pergunta calopsitas machos falam mais do que calopsitas fêmeas? Ou é o contrário, calopsita fêmea fala mais do que macho? Se você sair perguntando por aí ou procurar na internet você vai ver que existem tudo que é tipo de opinião. Mas agora eu vou te dar a resposta final. Por quê? Porque é comprovado cientificamente. Então não é uma questão de opinião. Eles pegaram mil calopsitas, botaram de um lado macho, mil calopsitas fêmeas, botaram no outro e fizeram uma comparação pra ver um número de frases, de assobios, de canções que elas cantam. E foi visto que é um número similar. Então não depende do sexo. Mas aí tu me pergunta, depende do que então? São três fatores. Fica comigo até o final porque eu vou te dar umas informações relevantes aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão é a questão de genética. Algumas calopsitas são mais predispostas a sobiar e cantar do que outras. Segunda questão é uma questão de personalidade. Assim como existem pessoas introspectivas que falam muito pouco, são mais tímidas, ficam mais na delas. Existem pessoas extrovertidas que falam até pelos cotovelos. A mesma coisa com os pássaros. Então não depende do sexo, depende da personalidade delas. E mais do que tudo isso, tá? O terceiro fator é a atenção e o esforço que você faz pra ensinar a sua calopsita a cantar, pra ensinar ela a assoviar, certo? E aí tu me pergunta, e como que eu faço então pra ensinar a minha calopsita a assoviar, ensinar ela a cantar? Eu já fiz um vídeo ensinando que eu te convido a assistir. Outra questão, se tu não sabe qual é o sexo da sua calopsita, e mesmo se você sabe, eu vou te dar um segredo agora, tá? Surpresa! Eu fiz um vídeo falando como descobrir o sexo. E vocês acreditam que mais do que a metade das pessoas se enganam com relação a isso. Às vezes a pessoa pensa que é uma Antônia e é um calopsito Antônio. Ou pensa que é um calopsito Eduardo e é a calopsita Eduarda. Será que tu não tá pensando que o sexo da tua calopsita tá errado também? Então eu te convido a assistir o vídeo e escreve pra mim lá embaixo, tua calopsita é macho ou é fêmea? Deixa eu ficar sabendo. E tu viu quanto material legal eu já fiz pra pessoas que gostam de calopsita? Então não deixe de assinar o canal, porque eu tenho certeza que tu vai tirar muito proveito disso. Assina o canal, veja os vídeos que eu deixei, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho